Mentiras que contaram sobre a igreja católica e você acreditou. Será que você conhece alguma dessas mentiras? Conta pra mim aqui nos comentários qual delas você já ouviu. A igreja teria matado milhões de pessoas na fogueira durante a Idade Média. Mentira! Quem determinava que heresias deviam ser punidas com morte eram as autoridades seculares e não a igreja católica. Você deve lembrar das aulas de história que naquela época os territórios eram divididos em feudos e não havia uma centralidade de governo. Os grandes senhores feudais puniam por crime tudo aquilo que eles achavam que fosse heresia. E esse era um problema já que cada um criava o seu próprio conceito de heresia. Era um verdadeiro horror de linchamentos públicos promovidos por esses nobres. Este espírito de justiceiros dos senhores feudais só foi barrado quando a igreja católica exigiu o direito de julgar os supostos hereges, já que os padres eram os únicos na sociedade que tinham o mínimo de formação necessária para realizar as devidas avaliações. Surgiu assim os tribunais da inquisição, com o objetivo de acabar com a barbárie dos nobres e oferecer um julgamento justo aos acusados de heresia. Assim, a inquisição, ao contrário do que falam, salvou a vida de milhões de pessoas inocentes que teriam morrido pelo julgamento dos tribunais seculares. Como é que a igreja pode ser inimiga da ciência se foi Roger Bacon, um frade franciscano da Idade Média, que estabeleceu o método científico? Os seus estudos no campo da ótica possibilitaram nada menos que a invenção dos óculos, do telescópio e do microscópio. Como a igreja pode ser inimiga da ciência se foi um monge agostiniano, o pai da genética, um padre jesuíta ou criador da teoria atômica? A igreja católica é uma das maiores responsáveis pela ciência moderna e pelos avanços científicos do nosso tempo. Foi a igreja católica que inventou o sistema universitário. Um dos seus sacerdotes criou a teoria do Big Bang. O pioneiro do rádio no Brasil foi um padre, Roberto Landel, que também inventou o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. E sabe quantos deles foram condenados por causa de suas teorias? Nenhum. Já a revolução francesa, essa matou dezenas de cientistas, como Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, por exemplo. Mas dela ninguém fala nada, né? E a próxima vez que você contemplar a lua cheia com suas belíssimas crateras, lembre-se que 35 delas levam o nome de católicos, astrônomos jesuítas que tanto contribuíram para os primeiros conhecimentos que se tem da lua. Desde que o Papa Pio XII faleceu, diversos inimigos da igreja tentam queimar a sua imagem, acusando-o de omisso, de passivo, de Papa de Hitler, por supostamente ele ter apoiado o nazismo. Mentira! A verdade que muitas vezes não se fala é que Pio XII salvou mais judeus do que qualquer outra pessoa. Mesmo arriscando sua vida, cercado de espiões, ameaçado de morte, Pio XII abriu as portas do Vaticano, de conventos, de igrejas e escolas para acolher judeus foragidos. De acordo com um estudo da fundação Pave the Way, havia 12.428 judeus em Roma durante a invasão nazista em 1943. O cuidado de pastor de Pio XII impediu que mais de 11.400 judeus fossem deportados para Auschwitz. Sim, mas e o acordo que a igreja assinou com a Alemanha nazista? Em 1933, a Santa Sé e o Terceiro Reich firmaram uma concordata, um acordo diplomático sobre as relações entre a igreja católica e o Estado na Alemanha. Os termos do acordo buscavam apenas garantir um mínimo de proteção para os católicos que também estavam sendo perseguidos. Esse acordo depois foi violado pelos nazistas, que assassinaram milhares de clérigos e enviaram muitos outros para campos de concentração. Muitos ainda acusam a igreja de que, diante de tanta barbárie nazista, simplesmente silenciou. Bem, Pio XII tinha juízo e sabedoria. Ele sabia que não dava certo chamar Hitler para a briga. Marcos Melchior, um dos sobreviventes do Holocausto e rabino-chefe da Dinamarca, disse que se o Papa tivesse falado explicitamente, Hitler provavelmente teria massacrado milhões de judeus e de católicos. Mesmo assim, em 1939 e 1940, o Papa atuou como um intermediário secreto entre os alemães que conspiravam contra Hitler. Como o risco era enorme, as ações de Pio XII para acabar com o regime nazista se davam principalmente por debaixo dos pães. Segundo Albert Einstein, somente a igreja ousou-se opor à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Mesmo nunca tendo um interesse especial pela igreja, ele admite que passou a sentir um grande afeto e admiração, porque somente a igreja católica teve a coragem e a força de estar ao lado da verdade intelectual e da liberdade moral. Claro que existem muitas outras mentiras que inventaram sobre a igreja católica, mas isso fica assunto para outros vídeos. E você, conhecia alguma dessas mentiras que eu contei? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e se você ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora nos proteja e São José, em terceira, sempre por nós. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus